Olá, sejam muito bem-vindos ao Drops, a sua dose semanal de dicas imperdíveis para curtir o seu fim de semana. Então já prepara a pipoca porque tem muita coisa boa por aqui hoje. Bora para a primeira dica? Se você gosta de séries baseadas em fatos reais e históricos, não pode perder no Star Plus Santa Evita. A série conta com a produção executiva de Salma Hayek Pinot e Pepe Thames e é baseada no best-seller homônimo do escritor argentino Tomás Eloy Martínez e acompanha a fascinante jornada do corpo embalsamado da mítica primeira-dama argentina Eva Perón após a sua morte. A história é intrigante, pois o corpo de Perón permaneceu por três anos sem ser enterrado, aguardando a construção de um monumento que nunca foi concluído. Em 1955, um golpe militar na Argentina derrubou o então presidente Juan Domingo Perón e escondeu o corpo de Evita por 16 anos para evitar que ele se tornasse um símbolo contra o regime. Antes de sua morte, Eva havia se tornado uma poderosa figura política como a esposa do general Perón e seu corpo errante sem sepultura assombrou o cenário político do país por mais de duas décadas. Quem faz parte do elenco? A protagonista Natália Oreiro como Eva Perón, Ernesto Alterio como Coronel Muri Koenig, Diego Velásquez como Mariano e Dario Grandinetti como Juan Domingo Perón. A produção tem sete episódios. Confia lá no Star Plus. E quem gosta de desenho animado e ama o universo da DC Comics não pode perder o filme Liga dos Superpets nos cinemas. O longa é baseado nos quadrinhos Legion of Superpets. A trama acompanha Cripto, o Supercão e Superman, amigos inseparáveis compartilhando os mesmos poderes e lutando contra o crime em Metrópolis lado a lado. Quando Superman e o resto da Liga da Justiça são sequestrados, Cripto deve convencer uma gangue de abrigo, Ace o Cão, PB, o Porco Barrigudo, Merton, a Tartaruga e Chip, o Esquilo, a dominar seus próprios poderes recém-descobertos e ajudá-lo a resgatar os super-heróis. No elenco de vozes veremos Dwayne Johnson dando vida ao famoso cãozinho cripto Cachorro do Superman, que é dublado por John Krasinski, Keanu Reeves como Bruce Wayne e muitos outros atores incríveis. No Brasil, a dublagem conta com a participação de Marco Luke e Priscila Alcântara, além de uma música composta por Vitor Clay. E falando em quadrinhos, essa dica é pros fãs de HQ que já estavam com saudade de uma série bem anos 80, cheia de referências de época e que lembram a produções como Stranger Things, Super 8 e até Dark. Paper Girls é uma série original do Amazon Prime e não se trata de nenhuma cópia não, sim de uma história baseada numa premiada HQ escrita por Brian K. Vogan, lançada em 2015. Nas primeiras horas da manhã após o Halloween de 1988, quatro entregadoras de jornal Erin, Mac, Tiffany e KJ estão em sua rota de entrega quando são pegas no fogo cruzado entre viajantes do tempo em guerra, mudando o curso de suas vidas pra sempre. Transportadas pro futuro, elas devem descobrir uma maneira de voltar pra casa no passado em uma jornada que as colocará cara a cara com as versões adultas de si mesmas. No elenco veremos Cameron Jones, Riley Lynelette e Sofia Rosinski. E agora vamos colocar um pouco de música nesse Drops? Porque a banda de pop rock paulistana Titãs ganhou um episódio pra chamar de seu na série documental Bios, vidas que marcaram a sua. O especial, produzido pela National Geographic, conta a história das personalidades mais marcantes da cultura popular latino-americana, revelando curiosidades e detalhes desconhecidos. Nesse episódio, Sara Oliveira, jornalista e apresentadora especializada em música, é a cronista escolhida pra nos guiar pela vida e obra dos Titãs. O episódio cobre a longa trajetória musical da banda com imagens de arquivo inéditas, acesso exclusivo a um ensaio do grupo, além de conversas individuais com seus atuais integrantes. E claro, que não poderia faltar entrevistas exclusivas de Arnaldo Antunes, Nando Reis, Paulo Miklos, Charles Gavim e André Jung, revelando os momentos mais importantes de suas carreiras, bem como os motivos que os levaram a sair do projeto. Você que é fã da banda, não pode perder, hein? E essa próxima dica é pra quem gosta de um bom drama repleto de suspense. Chegou na Apple TV+, a série Surface. A trama, ambientada em São Francisco, na Califórnia, acompanha Sophie, que sofreu um traumatismo crâniano e acredita que tudo isso aconteceu devido a uma tentativa de suicídio. Ainda sem conseguir se lembrar e insegura sobre a verdade, ela tenta juntar os pedaços de sua vida e questiona se o que ouviu de outros era realmente o fato verdadeiro. A produção conta com oito episódios e foi escrita pela roteirista de High Fidelity, Verônica West. E tem dica cultural regada de muita solidariedade pra quem tá em São Paulo. A Biblioteca Municipal Monteiro Lobato, em São Bernardo do Campo, na região metropolitana da capital, será transformada em cinema por um dia pela Amalgamar Startup Horizontal de Diversidade e Impacto Social, com a ação Cine na Praça, que vai acontecer no dia 5 de agosto, a partir das 5 horas da tarde. A ação cultural também arrecadará doação de alimentos não perecíveis, cobertores e roupas que serão destinadas à população em situação de rua. Com patrocínio da SP Cine e da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, o Cine na Praça exibirá o curta Amor à Terceira Vista, que tem roteiro de Guilherme Barbosa, direção de Ícaro Mariana e Natália Lourenço, e no elenco, Dan Claudino, Luana Biagi e Cláudia Maier. Para mais informações, acessa o site aqui embaixo, viu? E a organização do Festival de Veneza divulgou a lista de 23 filmes que competirão pelo Leão de Ouro na 79ª edição do evento, que acontece entre os dias 31 de agosto e 10 de setembro. Como de costume, o festival montou uma lista de concorrentes de garbo e elegância. E para ficarmos no mesmo nível, eu vou chamar a nossa correspondente internacional, Miriam Spritzer, que tem todos os detalhes. Conta pra gente, Miriam! Oi, Caio! Essa semana, o Festival de Veneza finalmente anunciou o seu line-up. A gente finalmente ficou sabendo quais são os filmes que vão participar tanto da parte de competição como a parte fora da competição, que nada mais são do que grandes estreias para fazer barulho e chamar a atenção do público, até porque esses filmes, eventualmente, todos estarão na corrida aí pelas premiações de cinema. E tem muita coisa legal vindo, tantos filmes excepcionais como uma quantidade de estrelas de Hollywood que, olha, vão tomar conta lá do Lido. Entre os vários nomes que estão participando do festival esse ano, nós temos Laura Dern, Tilda Swinson, Brandon Fraser, Kate Blanchett, Florence Pugh, Harry Styles e Chris Pine. Além disso, tem alguns filmes que eu quero chamar a atenção aqui, que vão ser realmente excepcionais e a gente tá esperando, assim, muitos ansiosos pra ver como é que eles vão ser. O filme de abertura é dirigido pelo grande diretor Noah Baumbach, que já tinha levado a história de um casamento pra lá. E agora ele volta pro festival de cinema com White Noise, que estrela, ninguém menos que Adam Driver, novamente, e Greta Gerwig. Blonde, que é um filme que conta a história de Marilyn Monroe, também um filme meio biográfico, estrelando Ana de Armas, tá sendo uma das estreias mais esperadas do ano e vai ser levado no festival de Veneza. Olivia Wilde aparece como diretora, dessa vez, no festival de Veneza com o filme Don't Worry Darling. O diretor francês, Floria Zeller, vai trazer Hugh Jackman pra estrelar no filme The Sun, que é um dos filmes que tá sendo bastante comentado e eu acho que vai ser excelente. E também vai ter o reencontro de uma dupla muito querida pelos cinéfilos, que já fez muito sucesso com Call Me By Your Name, que foi um grande filme que estreou no festival de Veneza. E agora eles voltam, Luca Guadagino e Timothee Chamalet com o filme Bones and All. E também uma das coisas que mais tá sendo comentada sobre o festival de Veneza é que o filme Pinóquio, do Guilherme Del Torro, não vai participar. Já faziam alguns meses que tinha uma expectativa muito grande que o filme participaria da competição do festival e o diretor optou por esse ano não participar dos circuitos de festivais. Então a gente vai ter que aguardar como é que vão ser os próximos meses, porque a gente sabe que de praxe dentro da indústria, os filmes que vão concorrer às premiações geralmente tem que participar um pouco dos festivais até pra chamar atenção de quem vota neles nas premiações. Então a gente vai ter que acompanhar agora até o final do ano como é que vão ser essas corridas. Que demais, Miriam! Muito obrigado por todas essas informações. Algum dia eu vou com você lá pra Veneza assistir todos esses filmes, que deve ser demais. E se você quer continuar o nosso papo aqui e dar um mergulho mais profundo em todos esses temas que a gente fala de filmes, séries, documentários e muito mais, tem que ouvir o podcast Drops JP. Aponta a câmera do seu celular aqui pro QR Code da tela e vai lá ouvindo o seu agregador preferido, porque eu, a Paulinha Carvalho, a Camila Pavão e outros convidados, falamos sobre os principais lançamentos da semana com toda aquela opinião que eu sei que vocês gostam. Então vai lá toda sexta-feira, episódio novo com os principais lançamentos e muita opinião também, viu? O Drops de hoje fica por aqui. Eu espero que você curta as dicas e aproveite o seu fim de semana. Até semana que vem. Tchau, tchau! Realização Jovem Pan News Jovem Pan News Jovem Pan News